E aí família, tudo verde, tudo tranquilo, na verdade não muito né, porque empatamos com o Santos e a gente vai falar muito sobre essa partida, até porque teve polêmicas e a gente vai comentar sobre tudo queria só pedir o apoio de vocês deixando o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ativando também o sininho de notificação, que eu tô aqui sempre falando do Palmeiras, trazendo informações vamos lá que depois eu quero saber a opinião de vocês também é, fiquei um pouco triste com o resultado, mas devido a tudo que aconteceu gente, Palmeiras com 11 desfalques Palmeiras jogando fora de casa, cansada porque vinha já de jogo da Libertadores depois tem jogo novamente, agora terça-feira, sem o nosso técnico né, ali no banco estava auxiliar, mas vocês sabem que por mais que tenha a mesma orientação, mas não é a mesma coisa então devido a tudo gente, eu tenho que né, fazer um pós-jogo aqui equilibrado eu não posso nem fazer tantas críticas, mas também não posso passar pano em tudo o Palmeiras começou muito bem, até os 20 minutos do primeiro tempo, eu achei que foi bom o Palmeiras dominando, teve algumas chances de gol, mas depois, né, depois dos 20 minutos do primeiro tempo o Palmeiras deixou o Santos gostar da partida, e aí o Santos começou a se aproximar mais tanto que, acho que teve umas duas ou três bolas que o Everton defendeu, que se não fosse o Everton acredito que o placar teria sido maior, assim como se não fosse, ó, se não fosse o William nós tínhamos, é, se não fosse o William, tínhamos ganhado, se não fosse o William, tínhamos perdido vocês vão entender porquê, mas o primeiro tempo do Palmeiras foi baseado em o Palmeiras jogar bem os 20 minutos, depois não conseguir sair da marcação ali que o Santos estava fazendo em cima do Palmeiras tanto que no primeiro tempo as melhores chances sim foram do Santos, que também ocorreu o gol do Santos, né é, uma falha grotesca do Vinha, eu acho que sim, todos os jogadores estão sujeitos a errar, né, isso é normal mas um jogador de seleção pode ter uma falha daquela, né, Vinha, se atente aí, apesar de eu achar um jogador muito bom é, acho ele um ótimo lateral, mas eu achei que foi uma falha grotesca, até porque saiu o gol, né, do Santos então, é nítido, é, como eu falei, o Everton defendeu, acho que duas bolas seguidas ali, teve uma outra também no qual o Santos poderia ter ampliado o placar do Palmeiras e, devido, como eu disse, devido a todas as circunstâncias do jogo, gente não tem como fazer tantas críticas, não tem como pegar tanto ali, né e, porque o Palmeiras estava com muitos desfalques principalmente no meio, a gente, nós não tínhamos volantes hoje, né, estava o Zé Rafael lá, mas o Zé Rafael normalmente costuma jogar de segundo volante ele colocou o Emerson Santos, o Luan e o Empereur, né é, muita gente falando que o Emerson Santos que estava fazendo mais a função ali de, 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 de volante e descia para fazer a linha de três mas, muita gente falando que era o, o Luan que estava indo e voltando é, eu acho que realmente era o, o Emerson Santos que eu vi o Emerson Santos um pouco mais adiantado até porque ele já jogou algumas vezes não no Palmeiras, mas ele já jogou é, por onde ele passou, como, como volante mas eu acho que não rendeu até porque não é a posição do cara, né, gente ele é zagueiro, não tem e outra, é, é um improviso, não tinha o que fazer o Palmeiras está sem volante por infelicidade, temos dois, é, volantes com, tivemos, né, dois volantes que não puderam participar hoje justamente por cartões tem volante aí que tá, é, tá afastado por conta de cirurgias então, não é culpa do Abel, né o Abel fez o que ele pôde porque eu acredito que essa escalação sim tenha, tenha sido feita pelo Abel como eu falei pra vocês o Abel estava assistindo o treinamento do Palmeiras é, de um, da, da imagem, da, do, de um drone, né então ele estava lá na casa dele, no hotel sei lá onde ele estava, mas ele estava assistindo pelo computador então acredito que esse time tenha sido montado por ele mas as substituições acredito que tenha sido pelo auxiliar e, tá, então beleza esse foi o primeiro tempo do Palmeiras, né, o Palmeiras tomou um gol aí e aí a gente foi pro segundo tempo sem nenhuma substituição e aos 5 minutos teve uma jogada de escanteio no qual o William estava chegando pra finalizar mas o jogador do Santos tirou ah, inclusive esqueci de falar de uma jogada do primeiro tempo que a gente vai contestar aqui no segundo que foi uma jogada em cima do Mike mas peraí que a gente já fala dessa jogada e o porquê que eu vou questionar isso daí porque que, é, o árbitro... será que a arbitragem não influencia tanto assim no resultado? calma que a gente já fala o porquê então nesse lance dos 5 minutos que eu falei ocorreu um pênalti no qual, graças ao VAR, né porque se não tivesse o VAR não teriam dado esse pênalti que bateu na mão do jogador e aí o Veiga foi lá e fez, né, o pênalti e aí depois, gente, até tinha notado aqui que o William iria ser substituído porque o William fez um primeiro tempo péssimo ele errou um gol cara a cara ali com o goleiro do Santos era só ter batido por cima mas ele fez o mais difícil ele errou aquele gol o William estava muito ruim a torcida questionando e tudo mais e aí o William ia ser substituído ia colocar o Gabriel Silva mas o auxiliar pediu pra esperar um pouquinho, né e não fez a substituição e aí em uma jogada acabou saindo a virada do Palmeiras por isso que eu disse sem o William o Palmeiras não teria ganhado e sem o William o Palmeiras não teria perdido porque o William também errou um gol cara a cara mas depois fez e aí logo depois teve a substituição que entrou o Gabriel Silva e saiu o William muita gente questionando o Gabriel Silva já eu ainda acho cedo pra falar desse jogador assim como eu dei várias oportunidades pros meninos da base dos outros meninos da base né, eu também vou dar um tempo pra questionar o Gabriel Silva eu acho que ainda tá precoce pra falar e tirar alguma conclusão ainda dele mas aí depois saiu o gol do Marinho e por que que eu falei que a gente ia voltar naquele lance, né porque o gol do Marinho se iniciou em uma jogada dos pés do Soteudo e por que, Cassio? o que que isso tem a ver? o Soteudo que fez pra mim uma falta no primeiro tempo no Mike que pra mim era um lance muito mais pra expulsão do que o lance do Zé Rafael que o Zé Rafael foi expulso mas tem mais uma coisa por que que no lance do Soteudo e Mike o VAR não foi acionado e no lance do Zé Rafael o VAR foi acionado o Soteudo pega o Mike por trás dá uma tesoura no Mike, né e já o do Zé Rafael foi eu achei, gente uma jogada, sei lá o máximo pra um cartão amarelo porque ele dividiu a bola e depois ele pegou o joelho foi muito sem intenção sabe quando o jogador tá ali e não dá tempo de parar? eu, gente, juro se o Zé Rafael merecesse ser expulso eu com certeza falaria porque eu não passo pano mesmo quem acompanha o canal sabe mas eu achei o lance do Soteudo muito mais pra expulsão do que o do Zé Rafael e aí acabou influenciando no resultado como eu falei o gol do Marinho saiu de uma jogada dos pés do Soteudo né, influenciou no resultado porque o Palmeiras tinha conseguido a virada né, o Palmeiras tava conseguindo um resultado positivo fora de casa enfim entrou depois o Bren Lopes saiu o Lucas Lima e ele também depois de um tempo tirou o o Empereur e colocou o Kusevich eu acho que algumas pessoas falaram que é Kusevich que outras pessoas falaram que é Kusevich que se pronuncia enfim esse jogador aí Benjamin vamos falar Benjamin né, que também entrou aí no segundo tempo ele tirou um zagueiro e colocou o outro é algo pontuar aqui algo sobre Lucas Lima e Veiga eu achei que eles estavam bem apagados no primeiro tempo eu acho que com a ausência ali dos volantes eles tiveram eles ficaram um pouco tanto um como o outro ficou um pouco mais preso ali no meio né não tiveram aquela normalmente eles jogam soltos né então acredito que eles ficaram com mais responsabilidades mas eu achei tanto Veiga como o Lucas Lima bem sumido hoje de verdade eu achei que eles não fizeram uma boa partida mas como eu falei não tem como pegar tanto no pé não tem como eu exigir tanto do time do Palmeiras que estava com 11 desfocos sem técnico devido a tudo que aconteceu e também justamente porque terça-feira já tem jogo de novo de Libertadores eu queria sim que o Palmeiras tivesse ganho o jogo hoje eu sempre falei que o Palmeiras tinha chance ainda no Campeonato Brasileiro continuo achando o Palmeiras que estava aí na mesma pontuação do Santos né mas eu ainda continuo achando vou só deixar de acreditar no título do Campeonato Brasileiro quando tiver 0% de chance mas eu acho que o Palmeiras tem que focar 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 realmente na Libertadores e na Copa do Brasil que são campeonatos de mata-mata e no qual o Palmeiras vem se saindo melhor né inclusive como eu falei repito tem jogo terça-feira agora e muitos jogadores já estarão disponíveis infelizmente ainda não teremos a presença do Abel mas que tudo dê certo gente então foi esse aí o jogo do Palmeiras no qual eu tive a visão hoje queria saber a opinião de vocês se vocês concordam comigo ah sobre o Rony gente muita gente perguntou porque o Rony não estava hoje ele foi poupado justamente por desfalque por desfalque por desgaste tá ele que vem numa sequência muito boa então acredito que foi até opção por ele ter jogado com muita intensidade em alguns jogos e aí acabaram poupando ele porque tem jogo na terça enfim gente é isso tá pra mim foi um resultado no qual eu esperava um pouco mais do Palmeiras de alguns jogadores individuais principalmente no primeiro tempo mas é um resultado que eu não posso cobrar muito devido a tudo que ocorreu então assim tá ruim mas tá bom né e queria saber a opinião de vocês deixa aqui nos comentários terça-feira tem jogo e se aparecerem informações do Palmeiras até lá eu trago pra vocês um beijo no coração a gente se vê aí durante a semana até mais e avante palestra tchau tchau